É tempo de alegria, renovar a energia, abraçar toda a família E aí, mais um ano, tempo de novos planos, na TV 20 esperamos A Rede P deseja a você, um ano novo cheio de prazer Um novo tempo pra recomeçar, com esperança vamos se alegrar A Rede P deseja a você, um ano novo cheio de prazer Um novo tempo pra recomeçar, com esperança vamos se alegrar A Rede P deseja a você, um ano novo cheio de prazer Um novo tempo pra recomeçar, com esperança vamos se alegrar TV, atual e singular A Rede P deseja a você, um ano novo cheio de prazer A Rede P deseja a você, um ano novo cheio de prazer